Então, eu vim pronunciar sobre o que aconteceu, eu ainda não havia falado nada, nem pronunciado E eu vim pronunciar porque tem muita gente falando coisas que não sabem Falando coisas que não aconteceram, falando coisas ao meu respeito, divulgando coisas ao meu respeito E eu vim falar pra vocês o que aconteceu realmente Eu fiz uma brincadeira de mau gosto, eu não gostaria que fizesse comigo, infelizmente eu me equivoquei Eu fiz com outra pessoa, eu sei que isso não foi certo, eu sei que eu errei, eu errei muito feio Eu já queria pedir desculpa ao menino do vídeo, aos familiares, inclusive eu já falei com ele, já pedi desculpa E queria dizer que realmente eu errei, me equivoquei em ter falado aquelas coisas, em ter gravado e falado aquilo Mas a minha intenção não foi humilhar ele pela profissão, nem pela cor dele, até porque eu não sou racista Quer dizer que eu não sou racista porque eu tenho vários amigos negros E aí E aí E aí E aí